Ah, não tô entendendo o dado não, Mariana. Ele tá muito esquisito, sabe? Falou que eu tinha que vir de qualquer jeito aqui na academia às sete horas e encontrar com ele. Essas coisas não se discutem, Luiz. Ele deve ter um motivo muito forte. Vem. Vem, Mariana. Ah, esquisito. Tá tudo escuro. Que isso, gente? Que palhaçada é essa? Com vocês, Judocas do Amor. Um romance sangrento. E o que é isso? Nós vamos apresentar um teatro. A vida... de Luísa. A minha? Tira o sapato. Ô, gente, mas que história é essa de fazer uma história com a minha vida? Fica fria, Lu. Fica fria e assiste. Agora, se você não gostar, você vai ter que esperar até a sua próxima encarnação. Aí a gente vai ter que fazer uma outra montagem de uma outra vida sua. Mas agora, silêncio, porque o espetáculo vai começar. Era uma vez uma menina chamada Luísa. Ela era muito bonita, muito gentil, muito doce, muito meiga, muito magrinha. Quer dizer, ela não era tão magrinha, mas ela adorava as flores. Os animais também ela adorava. Um dia, a menina Luísa conheceu um jovem alegre, mágico, rústico, forte, o bonitão Eduardo. Oi, garotinha. Bonito isso. Eu li num livro. Só que Eduardo não ligava para Luísa, porque ela ainda era uma garotinha. E ela desabafava com sua amiga, a linda... Maravilhosa, apetitosa e vitaminada, magá, a magnífica... A não menos maravilhosa, Mary Ann. Dois anos se passaram e Dado esteve nas mãos de muitas mulheres. Muitas e muitas e muitas mulheres. Até que um dia, graças à massagem do Akira... E desde então, eles nunca mais pararam de se beijar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha... E essas flores são para você, Luísa. Por tudo que você é. Por tudo que você fez pela gente. Para que você seja feliz onde quer que você vá. Cansada com minhas meias, três quartos Redando debaixo pelos canos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Quem sabe a vida é não sonhar